Vocês estão animados, hein? Também depois de sair de um keynote do Alex aí com aquele tanto de número, né? Você sai até meio tonto, cara. Eu sei, porque eu já fiz muito treinamento com ele, cara, fera. Bom, pessoal, vamos começar aqui pra gente tentar se manter on time, tá? Hambúrguer is Kanban, na verdade. De 18 para 3 meses com Kanban e pontos de flutuação no McDonald's. Pessoal, o que eu vou fazer hoje aqui nada mais é do que contar um pouco da minha experiência com Kanban numa implementação que eu acho particularmente interessante, tá? Teve uns outcomes bem legais em pouquíssimo tempo. Então, compartilhar um pouco da experiência que eu tive com vocês, tá? Antes de mais nada, me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Rodrigo Rosauro. Eu sou gerente sênior de arquitetura na RDI Software. Eu sou basicamente responsável por todo o departamento de arquitetura de software global do McDonald's, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre a relação entre a empresa pelo qual eu trabalho e o McDonald's. Uma coisa que vocês têm que saber sobre mim é que eu sou apaixonado por tecnologia. Tenho aí cerca de 16 anos já de experiência com desenvolvimento. E estou trabalhando com Kanban desde 2013, tá? Mais recentemente, eu comecei a ter muito sucesso com o método, gostei muito, quis evoluir nisso. Rodrigo Yoshima me ajudou muito nisso. E aí eu fui atrás de virar um KCP, Kaman Coach Professional, e mais recentemente a KT, um Acredited Kanban Trainer. Então, eu estou também dando treinamento dentro da minha organização. Não sou treinador público, nada do gênero, mas eu dou muito treinamento lá dentro do McDonald's, tá? Então, vou falar um pouco aqui também da RDI Software, empresa para a qual eu trabalho, tá? Cara, na RDI a gente desenha, constrói, suporta todo o software de controle de restaurante e e-commerce do McDonald's mundial, tá? 99,9% dos restaurantes do McDonald's no mundo. A gente era, historicamente, né? Nossa empresa era parte do grupo McDonald's. A gente era uma subsidiária do McDonald's Corporation. Para quem não sabe, saiu na mídia aí, McDonald's fez, ano passado, outsourcing de toda a TI mundial deles. Então, em agosto do ano passado, a gente foi vendido, a gente faz parte agora do grupo Capgemini. Porém, isso é no papel. Na prática, assim, nada mudou. A gente continua fazendo a mesma coisa que a gente fazia um ano atrás, cara. Alguns números aqui, só para vocês terem um pouco de noção do tamanho do software que a gente está falando, tá? Esse software aqui, que eu vou apresentar o case para vocês, ele roda em mais de 37 mil restaurantes. E ele processa, aí, aproximadamente, por segundo, 27 mil reais. Quem fizer uma conta de padeiro, vai perceber que durante esse talk aqui, enquanto eu estiver enchendo o saco de vocês, falando com vocês, ele vai ter processado mais ou menos 82 milhões de reais. Não é qualquer coisinha. Bom, eu falei lá no subtítulo da apresentação, de 18 para 3 meses com Kanban e pontos de flutuação. O que são pontos de flutuação? Alguém já ouviu falar nesse termo? Você não vale, Yoshima. Cara, quando eu fui, essa apresentação eu dei bem parecida, não exatamente a mesma, lá na Lincoln Band, no North America, em Seattle, no começo do ano, né? E eu fiz, obviamente, em inglês, né? E o termo em inglês, na verdade, é punctuation point. Eu não tinha uma tradução, eu tive até que ligar para o Rodrigo e falar, cara, como é que eu traduzo isso aqui? E ele falou, cara, usa pontos de flutuação que é o mais próximo. Não existe uma tradução real, tá, do termo. Mas o que são, né, esses tais pontos de flutuação? Cara, são aqueles momentos-chave que criam aí alguma falta de equilíbrio, tiram um pouco do equilíbrio, faz uma disrupção mesmo na empresa, ou no departamento, ou no time, né, que você está trabalhando de alguma forma, tá? Eles causam uma certa instabilidade, uma certa insegurança mesmo. E qual que é o X da questão aqui, tá? Cara, equilíbrio, estabilidade, segurança, são coisas que são muito resistentes à mudança, tá? Então, os pontos de flutuação, que são momentos específicos aí que causam essas disrupturas, eles tornam a inserção de mudança muito mais fácil, num time, numa organização, numa business unit, aonde quer que seja. E o mais irônico é que esses pontos de flutuação geralmente são coisas bem ruins, tá? Aqui tem alguns exemplos. Crises financeiras, mudanças de legislação, saída de um CEO, alguma coisa do gênero. Bom, dado esse contexto, vamos começar aqui a nossa história, né? O início de tudo, como tudo começou. Vamos fazer aqui um pouco de contação de história, né? Era uma vez, em uma empresa muito, muito distante, cheia de cascatas, as waterfalls, como eles chamavam lá, né? Onde acabara de nascer um belinho, esse ponto de flutuação. Bom, eu sou péssimo com contação de história, eu não vou seguir desse jeito não, tá, gente? Mas aqui é o começo da nossa história, da minha história que eu tô trazendo pra vocês, tá? O ano é 2012, a gente vivia um momento de equilíbrio, estabilidade e segurança, então nada propício a mudança, certo? Com os famosos métodos waterfall mesmo, né? Métodos cascata. E tudo ia bem até que nasceu o nosso primeiro ponto de flutuação. Esse primeiro ponto de flutuação veio do próprio McDonald's quando ele percebeu que os seus concorrentes diretos, principalmente os seus dois maiores concorrentes diretos, eu não vou mencionar nomes aqui, estavam trazendo inovações pro mercado, e eles estavam demorando muito pra correr atrás dessas inovações, tá? Então, basicamente, eles chegaram pra gente e falaram, cara, o nosso time to market hoje tá muito ruim, a gente não tá conseguindo correr atrás das inovações dos concorrentes. Naquela época, a gente levava, incrivelmente, 18 meses de time to market, no melhor dos casos, tá? Então, 18 meses entre uma ideia ser concebida e ela estar implementada em um restaurante piloto. Cara, é um ano e meio, é muito tempo. A gente tinha, assim, muitos períodos longos de teste, de estabilização, aceitação do usuário, etc., que tornava todo esse processo bastante extenso, né? Principalmente devido à baixa qualidade inicial, tinha muita demanda de falha, etc. Então, o nosso primeiro ponto de flutuação foi, basicamente, o McDonald's chegando pra nós e falando, cara, ou vocês melhoram isso aí, ou vocês estão fora, né? Vocês estão arriscando o business de vocês, caso vocês não encontrem uma solução. Então, a gente recebeu, basicamente, a missão de resolver, magicamente, né? Time to market. Eu não vou entrar nos detalhes aqui de todo o processo, mas chegou à conclusão de que a arquitetura de software que a gente tinha no momento não seria possível. Era uma arquitetura monolítica, muito ruim, muito difícil de manter, escrita em seance, muito complexa a manutenção. Então, foi definida uma nova arquitetura de software, foi desenhada uma nova arquitetura de software para resolver o problema, e eu fui designado para ser o gestor que ia tocar essa iniciativa. Cara, eu me considero extremamente sortudo por isso, porque era uma arquitetura desenhada desde o princípio para resolver time to market. Então, ela tinha como princípio micro serviços, automação de testes de ponta a ponta, desde o início, etc, etc. Tudo que você pode imaginar. Mas era um projeto Greenfield. Quem sabe o que é um projeto Greenfield? Levanta a mão aí. Ah, boa. Uma pequena parcela. Projeto Greenfield não tem uma tradução literal para o português, mas seria aquele projeto de campo verde. Então, você olha para frente, tudo que você vê é aquele gramado verde bonito para você construir o que você quiser ali em cima. Esse é um projeto Greenfield. Eu tive a sorte de como gestor ser designado para tocar esse projeto. Na época, eu era um coordenador. E, cara, eu peguei isso aí, ponto de flutuação. Na época, eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Não tinha treinamento de coaching, nada do gênero. Mas era um ponto de flutuação. Eu aproveitei essa oportunidade, não só para fazer um novo sistema, uma nova arquitetura de software, mas para trazer também novos processos, novas tecnologias, novas ferramentas, etc. Então, o que eu fiz? Falei, cara, esse waterfall aqui já é muito anos 80. Vamos trazer algo mais moderno. Vamos trazer o que o mundo está fazendo. Vamos trazer o ágil. E aí que eu comecei com o... Ah, os caras espertos aqui. Começamos com o Scrum, claro. Para quem percebeu, aqui o ano era 2012, aqui já era comecinho de 2013. E, cara, era o que eu conhecia, né? Scrum estava no auge do hype ainda, talvez, mas em 2013, estava no auge do hype do Scrum. E aí, só abrindo um parênteses aqui, não sou Scrum hater de forma alguma, quem pratica Scrum aí, eu sou adepto da filosofia de faça o que funciona melhor para você. Mas, eu comecei com o método Scrum. Cara, os dois primeiros sprints foram bem decepcionantes, assim. Decepcionantes é um pouco subjetivo, né? Então, só para ser mais específico, algumas coisas que aconteceram, né? Eu lembro bem que o primeiro sprint, sprints típicos, né? De duas semanas. Primeiro sprint, a gente trabalhou até de madrugada, na sexta, sábado e domingo, no final do primeiro sprint, para cumprir a porcaria do escopo, porque a gente tinha se comprometido. No final, primeiro sprint, você não quer escorregar logo no primeiro, né? Aí, beleza, né? Todo mundo foi embora no domingo, segunda-feira, logo cedo lá, para começar a planning, planning de um dia inteiro, praticamente. E aí, o segundo sprint, a gente terminou, se não me engano, na quarta-feira, todo o escopo da segunda semana, né? Na quarta-feira, e faltou o escopo, basicamente. Aí, eu comecei a perceber que alguma coisa estava fora. Tudo bem, podia ser a minha habilidade como gestor de times de Scrum, não tiro essa questão, mas não estava legal. Mas, seguimos, né? Seguimos em frente. Cara, depois de quatro sprints, então, sprints de duas semanas, depois de dois meses, já estava claro para mim que alguma coisa a gente tinha que mudar. Aí, com quatro sprints, a gente já estava tendo demanda de falha, e essas demandas de falha, o time de UAT já estava reclamando que demorava muito para chegar para eles. Enfim, quem já trabalhou com Scrum, deve se familiarizar um pouco com essa abordagem, né? E eu percebi o seguinte, cara, Scrum é legal, mas a gente não sabe fazer Scrum aqui, a gente não está maduro o suficiente, a gente precisa aprender, e tem uma curva de aprendizado aqui que é bem longa, e eu não tenho como pagar o preço, né, dessa curva. A gente não vai sobreviver a essa curva, é um projeto de altíssima visibilidade, extrema relevância, extrema responsabilidade. Então, eu não sabia mais o que fazer, eu fui desabafar mesmo com o meu diretor naquela época. E aí, meu diretor falou, cara, eu conheço um rapaz aqui chamado Rodrigo Yoshima, era amigo pessoal dele, que está mexendo com o tal do método Kanban, você não quer ir atrás disso? Eu falei, olha, não conheço, mas vamos atrás, vamos estudar. Sentei, chamei todo o time, falei, ó, gente, vocês concordam que não está legal, ninguém está feliz, tal, todo mundo concordou, vamos tentar algo novo, vamos. Eu fiz o que qualquer pessoa na minha posição faria naquele dia. Eu fui para casa um pouco mais cedo, abri o Google, e aprendi tudo o que eu podia sobre Kanban numa única noite. Cheguei no dia seguinte para resolver o problema do mundo. Por sorte, naquela época, não tinha muito material de alta qualidade, a gente está falando de começo de 2013, provavelmente março, abril de 2013. Não tinha material disponível gratuito, de alta qualidade, sobre Kanban naquela época. Mas um dos princípios que eu li, que graças a Deus eu li ele e eu segui, foi o start with what you do now. Comece com o que você faz agora, não tente criar uma revolução, tente evoluir continuamente. Então foi isso que eu fiz, a gente começou da forma mais simples possível, mas buscamos estar sempre evoluindo. Basicamente, cara, tirou a cadência, tirou o time box, colocou um quadro na parede, foi só para começar, a gente não fez nada além disso. Depois de dois meses, então aí o mesmo período, que a gente ficou usando o Scrum, eu fiz uma nova avaliação, e já estava visivelmente melhor, todo o feeling. Ainda era feeling, porque a gente não tinha muitas métricas. Então o pessoal estava mais engajado, mais motivado, a colaboração estava melhor, a gente tinha uma ideia de que o fluxo estava melhor também, mas a gente ainda não tinha métrica, para ter essa visibilidade. Mas, enfim, a gente estava indo no caminho certo, vamos seguir por aqui. E aí a gente decidiu, então, que era a hora de fazer um treinamento, mesmo formal, aí sim a gente chamou o Rodrigo e a Shima, fizemos um treinamento com todo o time, e quem aí de vocês já fez algum treinamento Kanban? Qualquer um, qualquer treinamento formal. Quase todo mundo. Cara, vocês vão saber que você sai de um treinamento Kanban querendo fazer o negócio dar certo, você sai super motivado, engajado. O negócio é feito para você ver na prática ali mesmo. E a gente saiu assim, a gente saiu do treinamento super engajado, mas a gente sabia que estava na hora também de fazer uns Kaizens. Kaizen, cultura de evolução contínua, de melhoria contínua. Então, pequenas mudanças, ao invés de uma grande mudança revolucionária. E aí começamos. Fizemos aqui os nossos primeiros dois Kaizens, foram mais simples. Os dois primeiros foram trocar o board físico por um digital. Não vou entrar muito no mérito, mas a gente tinha muita questão de duas fontes da verdade. Você nunca deve ter duas fontes da verdade. A gente tinha uma regra na organização que obrigava a ter tickets no Gira para todo o commit, etc. Tinha rastreabilidade ponta a ponta. Então, a gente passou a usar o board do próprio Gira. Essa é bem controvérsia, eu admito. Mas funciona. Para a gente, funciona muito bem. A gente também começou a mapear nos workflows as partes de fila. Então, waiting for review, waiting for test, esse tipo de coisa. Para a gente começar a ter um pouco da ideia de eficiência do fluxo, que até então a gente não tinha. E a gente seguiu. Aí eu não lembro bem a ordem, para ser bem sincero, que as coisas aconteceram. Mas a gente implementou um replenishment sob demanda. Então, a gente tinha um ponto de comprometimento bem específico, bem explícito no nosso processo. Esse foi muito show, que era o segundo ponto aqui. A gente conseguiu convencer os líderes da organização, toda a liderança, de que ter um time separado de QA era uma má ideia para a agilidade. Antes a gente tinha time de desenvolvimento, time de QA. E a gente conseguiu trazer isso aí, trazer todos os QA para dentro dos times espalhar. Isso aí ajudou bastante no processo. E aí, finalmente, a gente começou a fazer limitação de WIP, limitação de trabalho em progresso. E quem já implementou limitação de trabalho em progresso sabe o incômodo que isso causa. Você tem que tratar esse incômodo de alguma forma. Você tem gente parada, sim. E aí você pode usar intangíveis, pode usar uma série de técnicas, mas a gente acabou tentando ir para a técnica do swarming. Tentando ir para a técnica de vamos atacar o gargalo onde o gargalo está. Beleza? Então, isso aqui foi meio que o começo. A gente começando com usar o Kanban. E a gente já começou a ter métricas. Começamos a ter os primeiros resultados aqui e tal. Primeira coisa, nosso lead time médio, aqui não é time to market, lead time de sistema, system lead time, foi reduzido de 23 para 8 dias. Então, a gente ainda tinha, o nosso time to market ainda era muito afetado por cadência desacoplada de entrega. Mas o system lead time tinha melhorado drasticamente. Quantidade de defeitos caiu 80%. Aqui só um parênteses, que a arquitetura nova foi desenhada para redução de defeitos também. Então, não é só o Kanban que ajudou, só que o Kanban com as técnicas de foco dele contribui muito com isso. A eficiência do fluxo média já era de 50% nessa época. Para quem não sabe, benchmark de mercado de eficiência de fluxo é 15%. Acima de 15% você já é bom. Com times Kanban, especificamente, é 40%. Então, a gente já estava feliz da vida. A gente estava bem próximo do benchmark de Kanban. E a gente estava vendo um ligeiro aumento na vazão, principalmente por conta da redução de demanda de falha e tal, mas ainda era bem insignificativo. Ainda não estava vendo. Uma melhora no geral, mas ainda não no throughput. Aí veio o nosso segundo ponto de flutuação. E esse é o que eu chamo a nossa oportunidade de ser ágeis de verdade. Porque até então a gente tinha o fatídico Water Kanban Fall. Porque tinha muita coisa que acontecia antes do ciclo de desenvolvimento. A gente enxugou o máximo possível toda a etapa de desenvolvimento, só que tinha coisas que aconteciam depois também. E aí chegou o segundo ponto de flutuação. O segundo foi o seguinte, foi uma necessidade de experimentação por conta do próprio business, do próprio negócio do McDonald's. Eles estavam desenhando um novo modelo do restaurante mesmo, um novo modelo de operar o restaurante. E eles precisavam da nossa ajuda para validar aquilo lá, para colocar e experimentar. Porque era tão incerto que eles não sabiam o que ia dar. Eles podiam pôr e dar super certo, podiam pôr e dar super errado. Então eles precisavam da gente para ficar fazendo alterações contínuas no software, experimentando em campo mesmo, experimentando em restaurantes ao vivo. E aí, para essa, então, segundo ponto de flutuação, para essa iniciativa em particular, a gente conseguiu aqui um recorde. Convencemos o McDonald's a criar um time ágil de verdade, separado. Então esse time, ele completamente separado e ele tinha todas as etapas do processo. Desde o pessoal de negócio, desde o pessoal lá de intake, de análise de negócio, definição, até a gente que fazia o desenvolvimento, até o pessoal de operações que ia validar aquilo lá, operando mesmo, aquela coisa rodando mesmo. Cara, a gente chegou para o time de negócio e falou, isso aqui chama-se Kanban, vocês nunca viram, mas a gente não deu treinamento, a gente falou, esse é um quadro que vocês vão aqui usar, vocês vão poder repriorizar, adicionar, alterar, remover qualquer change request, como a gente chamava, qualquer alteração ali no software, à vontade, vocês fazem isso da maneira que vocês quiserem, quando vocês quiserem, desde que vocês façam isso daqui para cá. Nosso commitment point. cara, vocês já ouviram falar, nessa expressão aqui, mais feliz do que pinto no lixo, era o time de negócio do McDonald's, com isso aqui, porque, antes disso, qualquer mudança de prioridade, era um inferno, eles tinham que pedir para Deus e o mundo, replanejar entregas dali a um ano, um ano e meio, e ia afetar um monte de coisa, e etc, a hora que a gente falou isso para os caras, os caras ficaram até meio cabreiros, não, não é verdade isso aí, aí eu, não, é verdade, vocês podem fazer e tal, tanto que, as primeiras vezes, que eles foram mudar alguma coisa, eles mandavam e-mail para mim, falavam, ó Rodrigo, troca aqui de prioridade e tal, aí ia lá, não, beleza, troquei para você, aí depois eu fiz uma reunião com eles, falei, cara, vocês têm permissão de escrita aqui no Gira, vocês podem mudar o ranking das coisas, pode fazer o que vocês quiserem, nessas colunas aqui, cara, depois disso aí, eu tive até que desabilitar a notificação do Gira por e-mail, lá, porque eu enchia a minha caixa para postar, por isso que eu falo que eles pareciam pinto no lixo, eles estavam se divertindo lá com aquilo, mas enfim, cara, isso aí foi uma experiência completamente diferente, porque era um end-to-end service delivery Kanban, maturidade baixíssima, concordo, mas era um end-to-end service delivery Kanban, tinham todos os times num único Kanban boarding sistema puxado, e a gente começou a ver o resultado mesmo disso, essa aí foi uma iniciativa que durou um ano e meio, nesse um ano e meio, a gente desenhou, implementou, entregou e validou 21 funcionalidades, não eram pequenas alterações, eram funcionalidades grandes mesmo, de grande porte, com um time bem pequeno de desenvolvimento, começou com dois desenvolvedores, depois se não me engano foi para três, o nosso time to market médio, nessa iniciativa, foi de três meses, médio de três meses, se compara isso com os 18 meses que a gente tinha de best case antes, então seis vezes melhor, e o que acontece, com esse time to market, todo esse fluxo que a gente criou, permitiu o McDonald's de experimentar mesmo, eles colocavam algo no restaurante, validavam, ou era um restaurante, ou era um lab, que a gente chama, um laboratório de experimentação, que o time de operações ia lá e validava os conceitos, mas eles vinham rodando mesmo, e falavam, não, isso aqui funcionou ou não, preciso mudar, e aí isso trouxe uma série de insights para eles, e o mais irônico aqui desse case que eu estou trazendo para vocês, é que a iniciativa de negócio mesmo, ela falhou, ela não deu certo, eles estavam errados, o modelo de negócio, que eu não posso entrar em detalhes aqui, não funcionou, eles tentaram, 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 depois dessas 21 alterações, eles chegaram à conclusão de que eles precisavam realmente redesenhar tudo do zero, não fazia o menor sentido daquilo, tinha custos elevadíssimos de equipamento de cozinha, custo de mão de obra extra, etc, e enfim, do ponto de vista de negócio, não deu certo, porém, do ponto de vista de implementação Kanban, do ponto de vista de desenvolvimento de software, foi extremamente bem sucedido, por quê? Porque um dos princípios da agilidade, é que você não vai acertar sempre, você vai falhar, você vai errar, só que você tem que falhar rápido, quando você falhar, você tem que falhar rápido, e foi isso que a gente permitiu que acontecesse, provavelmente sem essa iniciativa, se fosse pelo fluxo normal, o McDonald's estaria até hoje, isso aqui foi ali em 2013, 2014, talvez escorregando um pouquinho até 2015, a gente está em 2018, final de 2018, provavelmente eles estariam até hoje testando essa ideia, gastando dinheiro, jogando dinheiro no lixo, então é um dos princípios da agilidade, que a gente conseguiu implementar usando o Kanban. Bom, e depois, essa iniciativa em particular, ela foi desmantelada, ela não seguiu em frente do ponto de vista de negócio, mas a gente continuou, a gente aprendeu muito com ela, a gente está evoluindo, a gente trouxe para dentro de todos os times da RDI, 90% dos times da RDI hoje já estão usando o Kanban, e a gente trouxe essa, pelo menos essa cultura da evolução contínua mesmo. Então, a gente ainda tem bastante para evoluir no que eu chamo de fluxo normal, que seria o fluxo, quando você não tem um time ali separado, ágil, com o pessoal de negócio junto, mas a gente está tentando, está tentando melhorar continuamente. A gente tem times em diversos níveis de maturidade, etc. Mas, é o seguinte, aonde a gente tem colocado esforços mesmo, para fazer funcionar direitinho, colocando as práticas do Kanban de verdade, a gente está vendo alguns resultados bem animadores, e é isso que eu queria agora terminar compartilhando com vocês, algumas métricas reais do time. Eu escolhi aqui um time específico, time do Daniel Makiyama, que por acaso está entre nós aqui, é um dos gestores da RDI, eu escolhi, todos eles, eu analisei pelo menos três para trazer, acabei escolhendo esse, todos eles seguem o mesmo trending de métricas, porém esse é um time bem grande, está com, me ajuda aqui Daniel, com quantos desenvolvedores mais ou menos? 18 desenvolvedores, mais QA, mais toda o overhead que tem em cima disso. Então, por isso eu acabei trazendo esse. Bom, primeiro aqui, temos aqui mais ou menos cinco a seis meses de métricas, esse gráfico, a maioria deles eu gerei hoje, durante a conferência aqui, então, estão bem atualizados mesmo. Primeiro aqui é o CFD, Cumulative Flow Diagram. Primeira coisa que eu queria dar um highlight aqui no CFD, é quão smooth as coisas estão, quão fluídas elas estão aqui, nada abrindo, nada fechando, pequenos cenários aqui de starvation, etc. Mas eu queria dar um highlight nas duas pontas, aproximadamente seis meses atrás e o hoje. Eu dei um zoom aqui, ficou terrível de ver, mas dá para ter uma ideia. Então, isso aqui nada mais é do que o IP, seis meses atrás, e ali em cima o IP hoje. dá para ver que a gente está trabalhando para fazer redução de WIP, não é extremamente significativa, aproximadamente aqui 20% de redução de WIP. Então, a gente vê isso aqui afetando positivamente o nosso lead time. Isso aqui é gráfico de lead time médio mensal. A linha azul é valor, então histórias, entrega de histórias, mesmo funcionalidades. A linha vermelha é defeitos. Defeitos tem uma quantidade muito menor, então a variabilidade também acaba sendo maior. Então, isso já dá para ver, essa redução aqui no lead time acontecendo. O mais interessante é que ela não é diretamente proporcional e linear. Então, a gente reduziu o WIP ali em cerca de 15%, ele teve um efeito muito maior, muito mais drástico, de 100% de melhoria, que caiu pela metade o nosso lead time. Para quem conhece aí a lei de Little, nos treinamentos, o Kaman fala bastante da lei de Little. Lead time é legal, mas não é isso que a maioria dos, se você apresentar para um diretor, para um VP, o que eles querem ver é vazão, throughput, porque é isso que ali que está a grana, geralmente. Lead time vai te trazer um melhor customer satisfaction, etc., uma maior agilidade, mas é na vazão que mora o dinheiro. A lei de Little fala, é uma lei das médias, ela só pode ser aplicada a médias, que fala que a média do seu throughput, ela vai ser igual à média do seu WIP, dividido pela média do seu lead time. Vamos ver se isso aqui acontece na prática. Só voltar um pouquinho aqui para vocês verem que o nosso lead time estava caindo. Também mexia, obviamente, um pouquinho ali no WIP, mas não na mesma proporção. Então, teoricamente, segundo a lei de Little, o que deveria acontecer aqui? Quem consegue dar um chute? A vazão aumentaria. Isso é o que Little nos diz. Vamos ver se aconteceu na realidade. Esse é o nosso gráfico de vazão total de throughput mensal. Cinco meses atrás e no último mês. Então, sim, estamos vendo aqui uma melhoria de vazão de cerca de 23, sei lá, foi para quase 100. Cara, é quase quatro vezes mais vazão. Tudo bem, aqui tem essa linha azul, mais bold aqui, ela inclui tudo. Ela inclui valor e defeitos. Essa linha aqui, quase vocês não devem conseguir enxergar aqui, essa linha azul menor é somente valor, que é a linha que interessa mesmo. A gente não está interessado em quantidade de defeitos que a gente corrige por mês. Mas, mesmo assim, a gente viu aqui um aumento de quatro vezes na vazão, só fazendo pequenas melhorias, pequenos controles, controlando o WIP, etc. Mais um aqui legal. Eficiência do fluxo. Lembra que eu falei que lá no começo a gente já estava com uma eficiência do fluxo média de 50%, né? Benchmark de mercado, 40% para a Kanban. Hoje a gente já está aqui na faixa de 75%. Cara, eu fui gerar esse gráfico, eu estava tentando trazer gráficos mais mensais, para ele não ficar tão espalhado horizontalmente. Esse aqui eu tive que gerar semanal, porque o mensal ficou até feio, de tão bonito que ele estava. Ele estava reto, né? Ele estava uma linha reta aqui, e não dava para ver nada. Ficava uma linha reta junto da linha da média, e não dava para ver nada. Então, eu acabei gerando ele semanal, para a gente poder ver uma variabilidade aqui. E aí, para quem participou aqui do nosso keynote do Alexei, né? Que falou muito sobre histograma de lead time. Esse aqui também é um histograma de lead time. E é a nossa maior fonte de trabalho hoje, eu diria, né? Porque quem está vendo aqui, e participou lá, sabe que isso aqui é uma cauda longa ainda. Então, estamos melhorando, ainda não atingimos, e acho que nunca atingiremos, né? A gente tem que estar sempre se questionando, e buscando a melhoria contínua, mas a gente nunca vai atingir o status quo, o status ideal, né? Então, o nosso grande trabalho agora é justamente tentar cortar um pouco dessa cauda, né? Mas, acredite, eu não trouxe aqui para comparar, mas se eu gerasse esse gráfico seis a oito meses para trás, né? Se eu gerasse ele lá atrás, essa cauda aqui ia precisar de uns três projetores, cara, para conseguir projetar ela. A gente estava lá na linha do, como é que o Alexei chamou? De extremista, né? A gente estava certamente na linha do extremista, agora a gente está conseguindo chegar um pouco aqui mais na linha gaussiana, né? Bom, gente, o último gráfico aqui é um que não é muito padrão, o mais padrão do Kanban mesmo é o run chart de lead time, né? Esse aqui é praticamente a mesma coisa, é um scatter plot de lead time, a única diferença é que ele está agrupado por dia, então você tem múltiplas bolinhas por dia. Mas aqui diz, basicamente, cada bolinha dessa é uma entrega, né? Algo que a gente entregou. Azul é um valor, e vermelho é um defeito, né? Então isso aqui que ajuda a gente a fazer o risk review, né? Fazer análise de risco. A gente tem os percentis aqui. 25, se eu estou vendo direito, percentil 95, 25 dias. Percentil 90, 19 dias. E média de oito dias. Dá para ver que ainda tem uma variabilidade relativamente alta aqui. Então aqui é o nosso próximo ponto de atuação. Fazer risk review, entender o que são essas bolinhas acima da linha de 95, e tentar reduzir essa variabilidade, para eliminar o nosso risco, ou mitigá-lo, pelo menos. Bom, espero que vocês tenham gostado, porque esse é o fim da nossa história, e assim vivemos felizes para sempre. É claro que não, né? A gente ainda tem muito a fazer, o trabalho nunca acaba. Pessoal, muito obrigado pela participação aqui de vocês, e acredito que temos uns cinco minutinhos para perguntas, caso alguém tenha alguma. A pergunta foi, se os gráficos, se eu uso algum plugin do Gira para gerá-los, ou se eu uso o Excel. Esse foi o maior problema que eu tive com o Gira. As métricas do Gira, o board do Gira é excelente. Tem o IP limit mínimo, máximo, swing lane, etc. As métricas do Gira são uma porcaria. Eu achei inutilizáveis, não consegui utilizá-las, não me acostumei com elas. Tem coisas que saem errado mesmo, o CFD do Gira sai errado, por exemplo. Eu acabei, isso aqui é uma ferramenta que eu desenvolvi, eu sou desenvolvedor também, tenho histórico desenvolvedor, está pública no GitHub. Acabei não pondo o link aqui, nada, mas procurar lá no GitHub, Gira Kanban Metrics, Rodrigo Rosauro vai achar uma ferramenta de command line, você coloca os seus parâmetros, quais as suas colunas, ele gera esses gráficos aqui para você. Gira Kanban Metrics. Só um disclaimer, não fiz com o intuito de, fiz para resolver o meu problema. Fiquem à vontade para usar, mas não é algo que eu estou ativamente mantendo. Eu uso diariamente, mas não é algo que eu pretendo ficar mantendo. mas o código está lá disponível, caso alguém queira submeter alguma mudança. Boa pergunta. Mais alguma? Boa pergunta também. A pergunta foi se os times que eu mostrei aqui, se eles tratam qualquer tipo de demanda. Primeiro, aquele que eu trouxe do case, lá do time separado, era um time bem específico para aquela iniciativa, então só tratava aquela iniciativa. O time aqui dos gráficos, sim, trata com absolutamente tudo, por isso que tem a linha azul e a linha vermelha. Então, o que for demanda de falha ali, vocês viram que tem até bem pouco, percentualmente, é o que o time está tratando de resolução de defeitos. Mas, boa parte, 90% é entrega de valor mesmo. Alguns times têm dependências externas, esse time especificamente, que é o time do Daniel Makiyama, ele esbarra eventualmente, se eu estiver errado, ele é o responsável pela equipe, mas ele esbarra eventualmente apenas em dependências externas. Isso é boa parte da nossa cauda longa ali. Para quem participou lá do keynote da Alex, você sabe o quanto isso pode gerar cauda longa. Então, não é o fluxo normal, digamos assim, precisaria talvez pegar até em percentil. Agora, aprendi que é legal mapear quantos por cento da sua demanda, esbarra em demandas externas, em times externos. Acho que provavelmente é algo que eu vou fazer amanhã, porque é algo que eu não tinha pensado em fazer. Mas é um percentil bem pequeno, com certeza, que esbarra em dependências de times externos. Existiria um grupo muito maior de dependências se a gente não tivesse tomado algumas ações. Como, por exemplo, algumas das demandas que originalmente deveriam ser enviadas para outros times, que, de certa forma, têm mais expertise para lidar com aquilo, nós internalizamos. Então, isso tem ajudado bastante. É uma das ações que, após uma reunião de análise de risco, nós descobrimos que nós poderíamos tomar como atitude. Então, isso tem ajudado bastante a reduzir. Aí é uma das primeiras ações nessa linha. Boa. Lembra que eu falei que se eu gerasse isso alguns meses atrás, a cauda ia vir para cá. Então, isso foi... Várias ações foram tomadas. Não foram ações grandes, gigantescas, pequenas ações, mesmo essa foi uma delas. A gente tenta, ao máximo possível, não depender de outras equipes. Mesmo que isso signifique a gente roubar recursos de outras equipes. Isso já aconteceu. A gente tem o processo de internal recruitment. Então, quando a gente abre vaga lá, a gente fala, putz, seria legal pegar um cara daquela equipe, que o cara tem a experiência, a gente vai atrás, etc., para tentar ter esse tipo de conhecimento ali dentro. Mais alguma? A pergunta foi como que era a interação com o time de negócio ali, se eles ficavam juntos, e como que era a interação quando eles ficavam mudando as coisas, as prioridades? Não, time de negócio espalhado ao redor do mundo, está primariamente em Chicago, o headquarters do McDonald's fica em Chicago, a RDA está espalhada aí no mundo inteiro, tem pessoas da minha equipe na Hungria, Estados Unidos, Brasil, etc. Então, não, não ficavam juntas, nem no mesmo time zone. A interação inicialmente era feita daquela forma que eu comentei, via e-mail, o pessoal mandando, ó, muda tal prioridade, e tal. Depois ela passou a ser completamente transparente, porque eu nem ficava olhando para a coluna ali atrás do commitment point. Era a coluna deles ali, era o playground deles ali mesmo, eles ficavam mudando à vontade. A gente só fazia de vez em quando a fatídica pergunta para eles. O que vocês querem que seja feito próximo? Era essa a única pergunta, que é o replenishment, para quem conhece do Kanban. Naquela época a gente não chamava ainda de replenishment, mas já era um replenishment. Ótima pergunta. Acho que estamos sem tempo aqui também. Mais uma, talvez, se é mais alguém. Renata. Ela queria saber como damos peso de valor para as histórias. Entre gato e camelo, ou entre cachorro e camelo, como eu vi que algumas pessoas usam aí. Não. Hoje, existe sim, claro, uma análise de valor de negócio, ela não é metrificada, não é um número isso hoje, é mais qualitativo, menos quantitativo. Não é o nosso time que faz, é o time do McDonald's mesmo, o time de negócio. Esse time, por exemplo, desse iniciativa separada e fazia isso, uma análise de return on investment, em cima do quanto eles podem ali gastar de tempo na feature, e quanto eles esperam de ter de retorno em cima daquilo. vamos lá, última, hein? A única experiência que eu tive de integrar upstream e downstream foi nessa iniciativa em particular que eu trouxe aqui de case, que durou apenas um ano e meio. infelizmente isso é algo que eu vi um resultado imenso para o business, para o negócio, mas não é algo que a gente conseguiu continuar, a gente não conseguiu convencer a liderança de que todos os projetos, por exemplo, devessem ser assim. Com essa mudança que está ocorrendo na TI do McDonald's, existe agora sim, em progresso, neste momento, uma iniciativa para que isso se torne finalmente realidade para todos os projetos, todos os produtos. A gente vai parar de ter um pouco de visão de projeto, projeto mais focado em produto mesmo. E aí sim, integração entre upstream e downstream no mesmo fluxo. Upstream e downstream, para quem não sabe, é o processo mais de aquisição das opções, upstream, downstream é entrega mesmo, desenvolvimento, delivery. Beleza, gente. Muito obrigado. Venha ao próximo.